Olha, ponta direita, levanta, a meta da cara com a cabeçada! Lá dentro! Gol! Abrindo pro Otero, vai avançando o Otero, tentando a batida pro gol, querendo o Emira! Lá dentro! Otero, em jogada, em tabela com o branco, recebeu de cara pro goleiro Léo, a marca de 38, Otero faz 3 a 0 no primeiro tempo, 3 para o Atlético, 0 para o Ferroviário do Ceará. 3 a 0, passe, Guedes, invadiu, cara do gol, pode cruzar, trouxe pro meio, Guedes, pode fazer, bateu a bala, vai entrando! Lá dentro! Gol!